Muito bom, recomendo a trilha bacana, a missão, show de bola, tudo certinho. Primeira subida aqui, punk, mas valeu a pena, valeu o esforço. Ó, organização muito boa, pedal top, uma subidinha aqui no início aqui pra esquentar, mas depois foi só alegria, muito bom, recomendo pra galera aí, topzão, recomendo. Quem fez a trilha não pedala, não pedala. É duro, é duro, é duro? Gostei, gostei. Maravilhoso, 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 muito lindo. Eu queria muito bem sinalizado, eu queria agradecer a galera aí que fez a marcação, a galera que já tá sendo bom, maravilhoso. Subida aqui, só faltou um aquecimento antes, eu pude encarar ela, porque não dá pra encarar direto não. Quero parabenizar os organizadores, é excelente passeio, adoramos. Passeio técnico, forte, subida é muito forte, mas foi bacana. Você tem evento, né? É tudo bem, eu não penso que é uma subida bem, não entende, mas foi mais show. Show. Eu quero parabenizar vocês que eu do evento, que dá um toque, começa com uma subida bem, bem bonita, mas isso, a gente tem uma vida linda, então, na hora é muito bom, muito bom. Gostei, então, de parabéns, tá? Quer dizer, e essa subida aqui? Vamos lá, galera, vamos socar a bota, monta um bike na aveia. Valeu! E aí